Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério de Minas e Energia aqui em Brasília. O governo anuncia que pretende reduzir a participação da União na Eletrobras. Vamos acompanhar. A Eletrobras soltou um fato relevante. É evidente que eu consegui falar já com alguns dos senhores, das senhoras, mas não com todos, mas a notícia se espalhou. Nós vamos fazer uma fala inicial e depois nós vamos aqui abrir para algumas perguntas e respostas. Primeiro, falar da importância desse movimento, que é um movimento muito maior e muito mais importante do que alguns querem vender, simplesmente de uma necessidade arrecadatória e o secretário Eduardo Guarda vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Nós estamos legando ao setor de infraestrutura do Brasil e ao sistema elétrico brasileiro, uma nova empresa, muito mais ágil, muito mais moderna, que vai sair depois de todo esse processo, com capacidade de poder enfrentar os desafios que se colocam diante de um cenário ainda mais competitivo, de um pouco de empresas globalizadas, de corporações mundiais. Vocês sabem das dificuldades que a Eletrobras enfrenta, mas vale aqui ressaltar o trabalho excepcional que vem sendo feito até agora por toda a equipe da Eletrobras, que é coordenada pelo presidente Wilson Ferreira. Quando nós chegamos, a empresa valia aproximadamente R$ 9 bilhões, chegou a valer em torno de R$ 30 bilhões e hoje vale em torno de R$ 20 bilhões, fruto da percepção de o governo não ter, na velocidade necessária, os recursos suficientes para poder fazer frente à necessidade de passivos que foram contratados no passado recente. Prejuízos bilionários acumulados, que nós já tivemos a oportunidade de falar com todos vocês. Viemos de um primeiro lucro superior a R$ 3 bilhões, lucro no primeiro trimestre, lucro no segundo trimestre. Isso mostra a melhorança do ambiente, da governança e da gestão na companhia. Porém, muitos desafios ainda estão postos e foi para poder enfrentar esses desafios que o governo toma essa decisão que nós vamos submeter amanhã ao Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, da desestatização da Eletrobras. Eu acho que, como, só para também encerrar essa fala inicial, nós já repetimos esse modelo no passado, no Brasil, com muito êxito, de outras empresas que também tinham uma participação e uma presença de mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais, como já foi dito a própria Vale e a própria Embraer, e esse movimento não é muito diferente do que já foi feito em outros países do mundo, de empresas estatais na área de energia, que tiveram a sua gestão profissionalizada, a diluição da participação do governo, que hoje são empresas de classes mundiais e ainda tem o governo como um dos acionistas, com boa parte das ações de participação dessas empresas. Então, isso não é um movimento único e simplesmente mirando uma necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior, que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e, acima de tudo, para o setor elétrico brasileiro. Bom dia a todos. Eu queria falar uma palavra rápida, três pontos que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, a importância do que está sendo proposto, não só para a empresa, mas também para o mercado de capitais brasileiro. Eu acho que essa proposta de estatização é algo extremamente positivo para a empresa, para o setor, para o país e para o mercado de capitais. Então, como o ministro colocou, na linha de outras operações bem-sucedidas que já foram feitas, essa mudança na Eletrobras é algo extremamente positivo para o nosso mercado de capitais. Então, esse é um ponto extremamente relevante que a gente deve ressaltar. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar, nesse momento, é que a modelagem de venda ainda não está definida. Nós estamos propondo a inclusão da empresa no Programa Nacional de Destatização e, a partir de então, nós vamos trabalhar na modelagem de venda, que, evidentemente, será dentro dos termos, dentro do que está previsto na lei de destatização. Então, isso é algo que nós ainda vamos discutir, a partir de agora, de qual é a modelagem de venda mais adequada. Então, a nossa preocupação era, neste momento, dar total transparência e comunicar o mercado. Estamos falando de uma empresa que é listada na B3, é listada na Bolsa de Nova York, no Latbex. E, portanto, é fundamental essa transparência na comunicação em cada etapa do que está sendo feito. E, nessa etapa, simplesmente estamos comunicando a proposta de inclusão da empresa no PND. E vamos, a partir de agora, discutir a modelagem mais adequada. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar. O último, que eu acho importante frisar, é que isso que está sendo proposto, como o ministro já destacou a importância, vai muito além da questão fiscal. Eu gostaria, inclusive, já deixar claro, de largada, que venda de participações majoritárias, ou seja, desestatização de empresas estatais, não configura receita primária. Então, isso não está sendo feito para gerar receita primária no Orçamento Geral da União, porque receita de desestatização, seja qual for o modelo adotado para desestatização, é receita, como dizemos, abaixo da linha receita financeira e, portanto, não se trata de receita primária. Ou seja, a desestatização não é uma receita primária e, portanto, isso aqui não está sendo feito com o objetivo de geração de receita primária. Isso é algo muito mais amplo do que o impacto positivo que isso possa vir a ter no fiscal. Nós podemos depois detalhar, acho que esses eram os meus três comentários iniciais. Muito obrigado. Eu acho importante registrar que esse é um movimento que está alinhado com as diretrizes gerais do Ministério de Minas e Energia, de criar um ambiente no país propício a investimentos. Então, ele segue a mesma diretriz básica, por exemplo, do projeto RenovaBio, voltado aos combustíveis renováveis, ao projeto do Gás para Crescer, que vai propor ao Congresso, ao governo, um novo modelo competitivo para o segmento de gás natural no país. Está associado aos movimentos que vão permitir que nós tenhamos leilões muito importantes para a economia nas áreas de óleo e gás ainda este ano. E segue a linha da consulta pública do Ministério sobre o funcionamento do modelo do setor elétrico brasileiro. Nós temos uma consulta pública de seis meses conceitual sobre a lógica do modelo. Estamos com uma aberta em análise pela nossa equipe para propor um marco novo para o setor, reforçando a competição no setor elétrico, o fortalecimento do ambiente de investimentos e a valorização do papel do mercado. Quer dizer, o nosso foco é dar eficiência ao mercado de energia. Quando nós, por exemplo, na consulta pública, discutimos a questão das cotas de energia associadas ao mercado regulado, o nosso foco principal é garantir transparência de custos e eficiência ao mercado. O modelo de cotas não aloca aos consumidores, por exemplo, o risco hidrológico. E elas são indexadas à inflação em contratos de longo prazo. Então, o modelo de cotas não é um modelo que favorecia a modicidade tarifária. Ele é um modelo que induzia uma informação equivocada ao mercado. Então, o movimento que nós estamos fazendo, que fortalece a Eletrobras, como um player no mercado, atuando com uma lógica de investimentos, com a agilidade, com a capacidade de alavancar capitais que são necessárias no momento, é o mesmo movimento que dará ao setor eficiência e a energia competitiva que a sociedade requer. Obrigado. Bem, bom dia a todas e a todos. Em nome aqui da Eletrobras, queria colocar algumas coisas até em função de dúvidas que já foram apresentadas. Desde a minha chegada na Eletrobras, seguindo um conjunto de diretrizes do Ministério de Minas e Energia, obviamente alinhadas ao governo federal, nós iniciamos aqui um processo grande de reestruturação da companhia. Quer dizer que esse movimento não se altera em função da decisão que vai ser encaminhada a partir de amanhã. Portanto, tanto as privatizações das distribuidoras, tanto a venda das SPS, com todo o processo de avanço na nossa produtividade, fruto, inclusive, de um conjunto de ações voltadas para a reestruturação da empresa, retirada, redução do quadro de gerencial, a diminuição do número de empregados via programas de aposentadoria, programas de demissão voluntária, fruto da implantação de centros de serviço compartilhados, de automação das nossas instalações, tudo isso continua absolutamente no cronograma ao qual nós estabelecemos. Eu fico muito satisfeito aqui com a decisão colocada pelo ministro, porque permite a Eletrobras, à luz do que foi colocado há pouco pelo próprio Paulo, vir, obviamente, ambicionar, participar mais ativamente desse processo dito de descortização. É algo que, obviamente, na condição que ela está hoje, ela não teria condição de avançar, e sendo uma grande corporação, tal como outras que já foram, na qual a gente tem inspirado esse movimento, nós poderemos participar. Isso será objeto, naturalmente, das perguntas de vocês, mas eu queria, na largada, colocar que o plano de reestruturação, que já permitiu à companhia avançar, em termos de resultados, a reversão do prejuízo de três anos, no lucro no ano passado, no lucro no primeiro e no segundo trimestre desse ano, são movimentos que continuam, assim, no cronograma que foi originalmente estabelecido. Nós não temos um minuto a perder, e o nosso compromisso com o governo é de seguir nessa direção. Então, eram essas as minhas primeiras colocações. Obrigado. Ok, pessoal. O áudio está bom. Vamos abrir para perguntas. Por favor, se identifiquem e se dirigam à mesa. Tem um microfone ao lado de vocês. Eu sou o Rafael, do Valor Econômico. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, no plano, pensando mais à frente, quando a empresa conseguir, de fato, o controle for passado para o setor privado, como fica a situação específica de Itaipu? Tem um contrato bem peculiar, bem específico, que é uma usina controlada pelos países, né? Bem, essa é uma pergunta inicial. Bom, nós passamos os últimos dias num trabalho intenso, num grupo pequeno de pessoas, definindo as questões centrais sobre o movimento que avançou ontem, em função até mesmo dos aspectos de bolsa e de proteção ao valor da companhia e aos minoritários. Esse grupo ainda não endereçou todos os aspectos do processo. Mas o entendimento é que, por exemplo, o projeto nuclear, que existe uma diretriz constitucional relativa a ele, e o projeto da usina de Itaipu, que é uma usina binacional, deverão ser tratados com foco específico nesse movimento. É algo que será detalhado nos próximos dias. Sim, porque se o entendimento, por exemplo, em relação a nuclear, é que isso não poderia estar numa empresa privada, teria que haver uma separação do projeto nuclear, da Eletrobras como um todo. Sim, para conseguir a Constituição. Ficaria separada e a Eletrobras seguiria e o projeto nuclear permaneceria sob controle da União. Eletro nuclear e Itaipu também, ou não? Sim, Itaipu também está sendo avaliado isso. O entendimento é que, hoje, no momento, que seria segregado da Eletrobras. Se existe essa necessidade para o próximo ano, ajudar o governo a cumprir meta fiscal, por exemplo, como fica a questão das eleições? Até quando o governo pode levar à frente questões de privatização, se tratando de um ano eleitoral? Aí são duas perguntas e uma só, mas vou lhe responder. Na verdade, nós temos um calendário que foi planejado, o secretário Paulo Pedrosa aqui falou, com uma série de diagnósticos, com uma série de entregas, que vocês estão acompanhando nas mais diversas áreas. Mineração, óleo e gás, gás, biocombustíveis, refino e o próprio setor elétrico. Então, nós temos um prazo, que foi, inclusive, noticiado ontem, de poder concluir esse processo até o final do primeiro semestre do ano que vem. E essa é uma decisão de governo de poder levar adiante pela importância do movimento que nós estamos fazendo para o setor elétrico, como eu falei, para o setor de infraestrutura como um todo. A eleição, ela se dará normalmente no segundo semestre, e a nossa expectativa é que até o final do primeiro semestre do ano que vem, a gente possa ter já esse movimento concluído. Flávia, por favor, use o microfone. Oi, sou a Flávia, da Gazeta do Povo, tudo bem? Bom, já falou de Itaipu, tudo bom? Eu queria saber se a energia de Itaipu também vai ser descotizada, e eu queria que o senhor colocasse isso num cronograma, né? A descotização, ela tem que acontecer primeiro, deve acontecer para todas as usinas, de todas as subsidiárias. Essa é uma pergunta sobre o cronograma vis-à-vis da descotização, e se Itaipu está, os 14 mil megawatts estão considerados. A segunda coisa que eu queria saber é, como é que nós vamos ficar com a questão política nas empresas agora? Essa é uma questão importante, né? A gente tem os conselhos das empresas, inclusive de Itaipu, que são indicados, sim, com alguma influência política. Então, como é que fica, a partir de agora, o governo estando mais afastado desses conselhos? Como é que vai ser a parte política? E a última pergunta, nós precisamos saber como é que fica a questão tarifária. Eu sei que ainda é difícil, mas dentro da descotização, se os senhores estão pensando como é que fica a questão tarifária, para a pessoa que está assistindo a gente, se aumenta a tarifa. Vamos lá. Itaipu, Paulo já falou, a ideia é que nesses próximos dias a gente possa estar detalhando. Então, isso vai ser fruto de debates feitos agora com a Eletrobras, diante do próprio governo, a partir da decisão de amanhã. Sobre a descotização, não vai ter nenhuma decisão mandatória a Eletrobras. Isso, evidentemente, vai ser uma decisão empresarial que ela vai fazer, dentro do seu conselho, com seus administradores, de poder promover ou não, dentro daquilo que o Ministério já vem defendendo, dentro da própria consulta pública, de você poder admitir ou não a descotização dentro de um processo de privatização, que é isso que está sendo, digamos assim, proposto pela União, que será modelado nos próximos dias. É evidente também que, enquanto decisão de empresa e as concessões hoje estão com a União, dentro dessa negociação, vai ter todo um cálculo em cima do impacto que será produzido ou não para o consumidor. Isso também não vai ser feito da noite para o dia, como alguns noticiaram quando a consulta pública saiu. A ideia é que isso seja feito ao longo do tempo, sem contar também que, nas nossas contas, com a eficiência que vai ganhar a própria empresa e com a redução dos custos e dos encargos setoriais, a nossa estimativa é de que, no médio prazo, a gente esteja falando mesmo em uma conta de energia mais barata. Quanto à questão das indicações políticas, nós precisamos falar algo de forma muito sincera, para todos os acionistas, para o funcionário e para o povo brasileiro. Isso é uma disputa entre dois modelos. O modelo que nos trouxe até aqui, que teve uma série de acertos, gerou também uma empresa extremamente endividada, uma empresa que tem hoje um valor de mercado muito menor do que o seu patrimônio líquido, por ser uma empresa estatal. E nós entendemos que, sem as amarras de uma empresa pública, sem submeter à burocracia as dificuldades que a empresa pública hoje tem, ela vai ser uma empresa muito mais eficiente, como eu falei, e muito mais ágil. É evidente que, a partir do momento que o governo deixa de ser o controlador majoritário da empresa, ela também vai perder uma série de prorrogativas do ponto de vista dessa indicação. Para os funcionários da empresa, da Eletrobras, isso não tem nenhum prejuízo. Os funcionários continuarão trabalhando na empresa e vão, como qualquer outra empresa, ser avaliado pelo seu desempenho, pela meritocracia. E isso é tudo que um bom funcionário de qualquer empresa quer e ele terá a oportunidade de ser reconhecido e ser valorizado pelo seu trabalho. Isso, pessoal, quem acompanha há mais tempo, sabe que é muito semelhante do que aconteceu no passado recente com outras empresas, como eu já falei, mais notadamente, a companhia Vale do Rio Doce. Meu ministro, Leonardo da Chícia Roiters, tudo bem? Eu pedi para os senhores detalharem um pouco a operação financeira. Então, você fez um aumento de capital, agora, o aumento de capital, o dinheiro em tese vai para a empresa, né? Aí ele chegaria na união pelo pagamento e pela descortização. Foi isso que eu entendi. Eu queria explicar qual seria a diluição. Hoje, a União tem 51% do capital ordinário. Então, ele é para quanto? E eu quero saber se o BNDESPAR também acompanharia o governo em não acompanhar a capitalização. Se seria a União e também seria o BNDESPAR que não acompanhariam a capitalização. Obrigado. Bom, como eu falei no início, infelizmente, algumas perguntas não poderão ser respondidas hoje, porque a modelagem ainda não foi definida. Então, o que nós estamos dizendo é que nós vamos apresentar a proposta de inclusão da Eletrobras no Programa Nacional de Estatização e, evidentemente, nós vamos ter que seguir os ritos e as possibilidades de desestatização que estão previstas na lei. Que ela pode ser através de venda de controle ou pode ser através de diluição. Então, isso não está definido. É fundamental que a gente deixe isso claro. Então, neste momento, não há que se falar em qual será a participação da União, quem vai acompanhar ou como será o processo. Porque o secretário Paulo deixou bastante claro. Nós trabalhamos ao longo dos últimos 10 dias, apresentamos essa proposta e a definição de modelagem vem a seguir. Então, isso, inclusive, não consta do fato relevante. Consta do fato relevante alguns princípios, como o ministro acabou de responder na pergunta da Flávia, com relação ao compromisso com governança cooperativa. Então, nós temos que atender os mais altos níveis de governança. Agora, modelagem, nós não podemos adiantar nesse momento. Nem qual vai ser a forma de desestatização e, muito menos, qual vai ser o resultado final em termos de participações societárias. Isso será explicado oportunamente assim que definido. Então, tem aberto a abertura de capital. Agora, eu queria voltar a enfatizar. O impacto no fiscal da desestatização não gera receita primária. Então, isso não tem a ver com a discussão de meta. Ou seja, a desestatização não gera recurso primário. A meta que nós temos é uma meta de resultado primário. A receita de desestatização é uma receita financeira. Portanto, não é receita primária. Se a desestatização permitir a Eletrobras participar do processo de descotização, tal como proposto na audiência pública em discussão, isso sim poderá gerar receitas primárias. Mas nós estamos ainda discutindo coisas que vão acontecer no futuro que nós ainda não temos a modelagem definida. Então, neste momento, infelizmente, a gente não pode dar uma resposta objetiva à sua pergunta. O pagamento é muito mais amplo que isso. Então, um eventual pagamento por descotização, aí sim ele é primário o recurso. Aí sim, lembrando que a proposta apresentada pelo Ministério é a distribuição desses recursos entre consumidor, empresa e União. Aqui no Rio de Janeiro, o Fábio Couto, a revista Brasileiria, bom, vocês ainda não têm a modelagem totalmente definida, mas naturalmente tem duas alternativas. Uma é vender as ações. Outra é lançar novas ações e aí naturalmente vão resultar. São destinos diferentes, são recursos diferentes. Qual é a opção que o governo prefere mais? Vender a sua própria participação ou emitir novas ações e aí diluir a participação atual? Desculpa, eu vou repetir. Não existe uma definição da modelagem. Então, nós vamos começar essa discussão. Então, é prematuro, neste momento, hoje, a gente dizer que o governo prefere o caminho A, B ou C. Então, essa discussão vai começar a partir de agora. As alternativas são essas que estão descritas na lei. Então, nós não podemos fugir do que está na lei da destatização. Mas ainda não existe uma proposta de modelagem que vai começar a ser discutida a partir de agora. Ministro, bom dia. Bom dia a todos. Por gentileza, estou tirando então algumas dúvidas. Além de Itaipu e eletronuclear, teria alguns outros projetos que ficariam de fora ou só os dois? Por exemplo, as seis distribuidoras, como é que ficariam nessa situação? O senhor falou que, a médio prazo, a gente não teria impacto nas contas de luz ou até barateamento da conta de luz. Mas, no impacto inicial, poderia haver aumento? Queria esclarecer essas duas coisas. Não, vocês estão com o raciocínio de que a descotização vai acontecer no dia seguinte. Não é isso que está sendo proposto aqui e nem a gente sabe se essa é a decisão que a Eletrobras vai querer exercer ou não. E se exercer de descotizar, quando será ou em quanto tempo será a descotização. Então, não posso te responder qual é o impacto e quanto é o impacto. Depois, valendo lembrar que essas energias que estão em cotas, como vocês sabem, elas têm um valor que é artificialmente barato. Porque, por fora, tem para o consumidor uma série de riscos, como é a questão do risco hidrológico. Então, no nosso entendimento, nas nossas contas, o movimento tarifário, ele será favorável ao consumidor. Então, de ativos que o presidente Wilson aqui falou, o planejamento que a empresa tem de desafio 21, a agenda 21, que foi nominada pela Eletrobras, ele segue. De privatização das distribuidoras, previsto agora para o segundo semestre, se não me engano, o mês de novembro, dezembro, é o que está proposto. Uma modelagem que vem sendo trabalhada junto com o BNDES, como também um advisor financeiro que foi contratado para a venda de participações da Eletrobras e outras SPS, fazer face aos compromissos urgentes que a empresa tem de custo de captação de recursos muito acima das taxas que são contratadas no mercado. Então, a agenda da empresa, ela segue normalmente. Isso foi aprovado em conselho. Pode ter a venda de uma participação, digamos, em Santo Antônio antes da privatização? Não, isso segue normalmente, isso segue normalmente dos ativos que foram, digamos assim, selecionados pela Eletrobras e suas controladas. Esses dois ativos são os ativos, digamos assim, mais com algumas particularidades. Como você falou, o Angra 3, porque está escrito na Constituição de que quem tem que ser o controlador é a União, e evidentemente que a partir do momento que a União deixa de ser controladora da Eletrobras, a gente estaria ferindo a Constituição, e não é essa que é a ideia. E também pelas particularidades que tem o contrato binacional de Itaipu, isso vai ser fruto de uma análise muito minuciosa entre a Eletrobras, entre a União e toda a equipe de governo, e como o Paulo falou, nos próximos dias a gente vai estar debatendo isso no grupo maior. Nós estamos tratando desse assunto, e é um assunto delicado, como o secretário Guardia falou, com extrema relevância, num grupo muito restrito para evitar qualquer tipo de vazamento dessa informação, e eu acredito que foi uma operação bastante bem sucedida, porque nós não tivemos nenhum tipo de vazamento nesse sentido do que é que se estava trabalhando, eu vejo até a cara de decepção de alguns de vocês, mas eu acho que nisso aí a gente conseguiu manter pela relevância do tema, e agora é que esse assunto, no que diz respeito à modelagem, como foi dito, e esses dois ativos com alguma particularidade, é que vão ser debatidos num grupo maior. Até por isso também que nós fizemos o anúncio, o fato relevante ontem à noite. A partir do momento que nós encaminhamos ao PPI, tem uma série de conselheiros, de que você tinha que preparar esse texto, a decisão de poder anunciar já na noite da segunda-feira foi também evitar o vazamento de toda essa discussão que já começa a se dar dentro do governo. Por isso, de poder antecipar o envio da correspondência a Eletrobras, e a Eletrobras, conforme a legislação, comunicar o fato relevante após o mercado fechar. Foi feito após as 18 horas, porque também já estava fechado em Nova Iorque. Fechou São Paulo às 17, fechou Nova Iorque às 18 horas de Brasília. Ministro, o Itaipu binacional, então, existe uma chance de ser estatizada. Já nós começamos em Recife. Só que o que tem impedimento legal é só eletronuclear. Não, não. Itaipu, inclusive, é um projeto binacional. Quer dizer, no fundo, a produção de Itaipu vai envolver um diálogo internacional com o governo do Paraguai, que é dono da metade da energia do projeto. Mas, a princípio, não existiria nenhum impedimento de também a Itaipu entrar na privatização. Vai depender dessa discussão. O que há impedimento é apenas eletronuclear. O entendimento é que a parcela brasileira de Itaipu não poderia ser desvinculada, o entendimento, no momento, não poderia ser desvinculada, por exemplo, da parcela do Paraguai. A usina, ela é única. E esse encaminhamento, ele vai depender das nossas discussões internas do governo brasileiro e também das discussões com o governo paraguai. O que nós, no Ministério, estamos trabalhando é que esta energia passe no futuro a participar do setor elétrico brasileiro também com a mesma lógica de mercado que nós estamos trazendo para o ambiente geral do setor. Mas essa é uma discussão bastante mais complexa e que ela vai ser segregada da discussão particular sobre a eletrograda. Que envolveria o governo do Paraguai aceitar também a privatização. Que envolveria o governo do Paraguai. Não privatização. Acho que o projeto de Itaipu, ele tem uma particularidade, um prazo de duração especial. Ele tem regras próprias. Ele está suportado por um tratado internacional que é, inclusive, superior às leis nacionais de cada um dos países. E essa é uma discussão muito particular, muito própria, que será conduzida também com o Ministério da Fazenda, planejamento, mas o Ministério das Relações Exteriores será uma parte importante na discussão sobre Itaipu. No primeiro momento, Itaipu está fora da privatização. Bom dia. Recife. Aqui é a gente falando do comércio. A gente pode fazer uma pergunta agora? Por favor, entra Recife, por favor. A gente tem outras entrevistas. O ministro disse que teria interesse de privatizar somente algumas distribuidoras da Eletrobras. A gente queria saber o seguinte. O que fez o senhor mudar de opinião? Na verdade, a gente não... E privatizar agora todo o sistema. As distribuidoras, elas, desde o primeiro momento, foi dita por mim, por toda a equipe, que a Eletrobras não tem a menor vocação para cuidar do setor de distribuição. Basta ver os prejuízos acumulados ao longo desse tempo. A Eletrobras é uma empresa de geração e de transmissão. Hora nenhuma nós não falamos em não privatizar outros ativos de empresa. Até que a gente estava tratando aqui das SPS. Chegamos a listar logo que chegamos no ministério, em torno de 170 SPS, de quanto poderia ser arrecadado e tudo. Na verdade, tem uma confusão sendo feita que, quando saiu a consulta pública, que era um assunto para debate que foi colocado, tinha na consulta pública e algumas contribuições que foram feitas, de uma proposta de privatização, aonde se venderia o ativo gerador de receitas e se deixaria na Eletrobras uma série de passivos e de problemas. Um modelo que, no nosso entendimento, é completamente danoso para a própria Eletrobras. E isso é o que nós nos colocamos desde o início. Inclusive, eu tive a oportunidade, na última visita que fiz, a sede da redação do seu jornal, do Jornal do Comércio, dizer que nós seríamos contra a esse tipo de modelagem, porque você pegaria os ativos geradores de renda e tiraria da empresa, uma outra SPL com outro controlador, e deixaria para, no caso, a CHESP ou para a Eletrobras, passivos que foram contratados no passado. Isso, com essa modelagem, está descartada. Isso não será feito e não está em discussão. Eu queria saber o seguinte, quantas SPL que a CHESP participa já foram vendidas? Veja, eu queria só, até aproveitar um pouco da pergunta que foi colocada, cronograma de privatização absolutamente em ordem, para este ano, com assistência do BNDES, etc., para seis distribuidores, pelos motivos que foram há pouco colocados. A venda das SPL, nós fizemos, com todas as quatro controladas, CHESP, Eletronorte, Furnas e Eletro-Sul, uma negociação, quitando dívidas dessas concessionárias, dessas controladas, para com a holding, em troca de SPL. Quantas vieram? 74 SPL vieram. Para que servem essas 74? Primeiro, para evitar que as controladas iniciem processos de venda, simultaneamente, abaixando o preço dessas operações. Não faria muito sentido fazer vendas pequenas, dezenas de vendas pequenas, abaixando o preço. Então, a decisão que a holding tomou, foi no sentido de preservar o seu valor. Segunda coisa, trouxe um assessor financeiro de mercado, o BTG Pactual, experiente nisso. E aqui, é só importante para o ministro e colegas, para demonstrar, a companhia, há um ano atrás, tinha uma relação de dívida líquida sobre o seu EBITDA, próxima de nove vezes. Nove vezes. Essa situação, por óbvio, é uma situação insustentável para a empresa. Então, a venda das SPL atende a isso. É importante dizer que, neste período de um ano, fruto de melhoras operacionais importantes, esta relação, que foi de nove vezes, é hoje de 4,7 vezes. Que também é alta, que continua sendo alta. Vocês veem o próprio Pedro Farente falando do desejo dele de ter 2,5 na Petrobras, que seria algo semelhante ao que a gente deve ter aqui no Grupo Eletrobras. Como que faz isso? Agora sim, abaixando dívida. Nós já tivemos uma melhora operacional importante, Então, a relação caiu pela subida do EBITDA e ela tem que cair ainda mais pela queda da dívida. Então, com essas 74 SPS, obviamente, os valores de livro que nós recebemos dão conta de algo na casa de 5 bilhões de reais. Nós, óbvio, imaginamos vender por mais do que isso daqui. Nós poderemos ter uma redução da nossa dívida, que eu vi alguns de vocês falando em 38 bilhões, isso tem sido colocado. Na verdade, a dívida líquida da Eletrobras, que é a dívida bruta menos os seus recebíveis, é de 23 bilhões de reais. E esta dívida líquida, se tivermos sucesso nas privatizações e na venda das SPS, certamente vai baixar. E vai nos colocar, como nós assumimos o compromisso, abaixo de quatro vezes até o final deste ano. Esse é o objetivo da Eletrobras. No segundo trimestre, o balanço do segundo trimestre, e ele é público, está no nosso site, 23 bilhões de reais é a dívida líquida da companhia, ou seja, a bruta menos os recebíveis, dividido pelo EBITDA recorrente da companhia, dando 4,7 vezes. Ele veio de nove a um ano atrás. Por favor. Agora o Maurício, que é isso. Ministro. Diário de Pernambuco. Ministro, site Paranoia Energia, Maurício. Essa reunião aqui é emblemática, ela é histórica, que nós estamos retomando uma pauta de 23 anos atrás. O governo Fernando Henrique tentou privatizar o sistema Eletrobras, só conseguiu sucesso na antiga geradora Eletro-Sul, e na época foi torpediado pela direita, através do antigo PFL, e pela esquerda, através do PT, que impediram o prosseguimento do programa de privatização da Eletrobras. Pergunta ao senhor, do ponto de vista político, como é que o senhor encara essa iniciativa? Eu se encaro como fundamental. Vocês sabem, sou político, sou deputado federal, e você deu um exemplo que eu acho que a gente tem que usar mais dele. Quando a Gera-Sul foi privatizada, ela representava 5% dos ativos da Eletrobras, e hoje ela tem um valor em mercado muito maior, evidentemente o que derivou da Gera-Sul, tem um valor de mercado, um valor de bolsa, muito maior do que a própria Eletrobras. Fruto de uma administração arrojada, que lá foi implementada, gerando emprego, gerando renda, obras entregues no prazo, valorização para os seus acionistas, distribuição de dividendos, pagamento de impostos, é tudo isso que a gente quer ver para essa nova Eletrobras que nasce a partir desse movimento. Só para dar um exemplo, da capacidade da empresa de não poder fazer frente aos seus compromissos. Vocês sabem que sou de Pernambuco, sou a Chesf, quando nós chegamos, tinham 111 obras paralisadas, por falta de capacidade financeira de executá-las. É isso que a gente não quer ver, esse planejamento sendo feito pela metade, e as obras gerando atraso, campiteiros de obras sendo desmobilizados, multas, e não acesso às remunerações, frutas dessas obras. É evidente que um movimento como esse, eu diria que talvez no primeiro momento, pela incompreensão da importância, da magnitude, ou simplesmente aqueles que têm no discurso de oposição criticar o modelo, ele vai acontecer. Agora, quem está assistindo o momento que o Brasil está vivendo, e está passando da busca da população por um Estado, não digo se é grande ou pequeno, mas um Estado suficiente, que possa poder dar conta das suas obrigações básicas, que é saúde, educação e segurança. Vi hoje uma série de barbaridades sendo escrita nas redes sociais, que a venda da Eletrobras não vai garantir o fornecimento energético do país. Outros países no mundo fizeram isso, nem por isso enfrentam esse problema. O que a gente precisa ter, e nós temos, é uma agência reguladora forte, enfim, um mercado bem regulado, que nós temos e vamos continuar lutando para ter isso, para que a gente possa cobrar, seja da nova Eletrobras, seja das outras empresas, serviço de qualidade e preços competitivos ao nosso consumidor brasileiro. evidentemente, de novo, que um movimento dessa magnitude vai enfrentar resistências, mas é um movimento, no meu entender, que vai ao encontro daquilo que o povo brasileiro quer nesse momento, que é a diminuição do tamanho do Estado e um serviço na ponta muito mais eficiente. Ministro, bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria só de esclarecer algumas informações. A gente pode assumir, a modelagem ainda não está completa, não está pronta, mas a gente pode assumir que são 14 usinas que vão entrar nesse processo de privatização. E eu queria entender como será feita essa arrecadação, porque a gente fala em 20 bi, de arrecadação, ela não vai ser uma arrecadação financeira, vai ser fiscal, e como vai ser a divisão, uma parte para o Tesouro, uma parte para a própria Eletrobras e outra parte para o consumidor. E o consumidor, o que ele pode esperar em termos de preço a partir de agora? Acho que o secretário-guarde já esclareceu, e eu queria ressaltar que nesse processo a nossa equipe, a equipe da fazenda e do planejamento, quer dizer que nós trabalhamos como um time, e se chegamos a esse resultado positivo e num assunto delicado, sem vazamentos, isso se deve à integração e à qualidade das equipes dos diversos ministérios que estiveram conosco. As usinas são de fato 14 que estão colocadas, agora a decisão, como disse o secretário-guarde, do modelo não está tomado, e nós até temos limitações para falar sobre valores, quer dizer, amanhã o ministro vai levar o PPI à proposta, a partir do momento que a proposta seja aprovada, isso será uma iniciativa oficial do governo, do PPI, com a bênção do programa federal, e a partir daí nós vamos detalhar, começar o processo de detalhamento dos números. Quando deve estar pronta a modelagem? Você vai anunciar quando ela? não há nenhuma previsão de valor nesse momento relacionada à operação. Então, qualquer valor que vocês estejam mencionado, tenham mencionado, ele não tem amparo ainda na realidade, porque a gente não definiu a modelagem. Então, não dá para falar em valor se a modelagem ainda não está definida. Se nós olharmos as alternativas que estão na lei, você pode fazer a desestatização a partir da venda de controle, se é feita a venda de controle, o recurso vai para o controlador, vai para a União, e esse recurso, como eu já frisei, não é receita primária, receita financeira abaixo da linha. Então, essa é uma alternativa, eu não estou dizendo o que vai ser feito, estou dizendo o que está na lei. A lei permite desestatizar via venda de controle. Neste caso, o recurso da venda de controle vai para a União e não é receita primária. A lei permite também desestatizar através de aportes de capital acompanhado de diluição. Neste caso, o dinheiro entra na empresa porque há uma diluição que pode ou não ser acompanhado de uma venda secundária. Então, eu estou simplesmente descrevendo o que está na lei. Estas são as possibilidades, cada possibilidade tem um caminho diferente do dinheiro, seja qual for o caminho adotado, nenhum deles gera receita primária. A venda de ações, venda de controle não é receita primária, a venda de ações secundárias não é receita primária e evidentemente que um aporte de capital com diluição é recurso dentro da empresa e também não é receita primária para o governo federal. Então, a única possibilidade de uma operação deste tipo resultar em receitas primárias para a União é se a desestatização for acompanhada do processo de descotização e aí nos termos do que está sendo discutido hoje isso poderia resultar em recursos primários. Explica, o que é descotização então? Que tipo de rubrica entra? É abatimento de dívidas? Se a receita entra como? A receita de venda de ações é receita de venda de ações, alienação de ativos, receita financeira. A receita de descotização ela entra como uma nova receita de concessão e portanto receita primária no orçamento. explica para a gente descotização. Vou pedir para o Paulo explicar o processo de descotização. Eu queria esses 20 bilhões que estão em especulação o governo não está ainda dando 20 bilhões? Nós em nenhum momento associamos um valor ao que está sendo proposto aqui. Nós ainda nem temos a modelagem. Veja só, em se tornando privatizada como diz a lei, ela pode optar pela descotização. A gente já falou aqui sobre isso. Seja ela quem o fizer nisso vai pagar um bônus ao governo. Aí sim, esse recurso é o que pode abater que todo mundo quer saber. Como é que entra o dinheiro para o primário? No fundo, está todo mundo fazendo. Não é uma simples venda de ação para poder fazer superávit primário. O secretário guarda já aqui explicou que isso não configura a receita primária. Em ela se tornando que é uma das condicionantes inclusive isso está na consulta, está na lei, de você se tornando privatizado e optar pela descotização, é evidente que tem que ser pago um bônus de assinatura, uma outorga à União. A Eletrobras, assim como qualquer outra, terá que pagar também à União se ela optar por isso fazer. E ela vai ter os mecanismos de poder e mercado levantar esse dinheiro. Mas é uma decisão empresarial. Neste momento é onde a União seria credora desse direito que é seu no caso da outorga do bônus de assinatura. O que seria exatamente a descotização? É a venda das hidrelétricas que fazem parte hoje do sistema de cotas, é isso? Isso. Você quer falar? Sim, hoje há um conjunto de hidrelétricas que estão alocadas ao mercado das distribuidoras no regime de cotas. É um modelo tradicional, antigo do setor elétrico que estabelece uma tarifa pelo custo. Então, o risco associado à comercialização de energia é alocado ao consumidor por fora. Quer dizer, o consumidor paga mais barato o preço da cota e por fora ele paga o risco da energia. E esse preço da cota segue o modelo da tarifa pelo custo que foi vigente no país durante muitos anos e o modelo de tarifa pelo custo leva a um aumento de custo. se o concessionário ganha na proporção do custo dele o modelo induz ao aumento de custo tanto assim que já há pedidos de aumento de custo da ordem de 7 bilhões de reais apresentados ao regulador para serem incorporados na cota. Então, este modelo não é um modelo que nos pareça moderno e capaz de oferecer uma energia sustentável e competitiva no longo prazo. A consulta pública que o Ministério fez em fase de análise propõe transformar o modelo de cotas no modelo tradicional do setor elétrico de produção independente por conta e risco do gerador. A mudança da outorga da situação de concessão da cota para a produção independente agrega um valor que seria tomada pelo novo controlador. é isso? Este valor a união no modelo que está proposto em consulta pública o valor decorrente da mudança do modelo de cotas para o modelo de produção independente seria dividido em três partes. Uma parte para a empresa até para que ela queira aderir voluntariamente ao modelo porque ninguém pode forçar uma empresa nem mesmo uma empresa que nós controlamos mas que tem minoritários a fazer algo que não seja do interesse empresarial dela um terço seria o reconhecimento de um valor que é da união a concessão da união e um terço o entendimento é que seja usado para abater custos do setor elétrico pagos por todos os consumidores. Este é o modelo que está colocado na audiência pública. Só para confirmar um entendimento então a privatização da Eletrobras acontecerá depois da descotização das 14 usinas que estão operando em cortes. Esse é um modelo que está sendo desenvolvido o que eu posso dizer que é uma alternativa possível é que tudo isso ser feito em paralelo inclusive o que está justificando a adesão ao novo modelo é a migração da Eletrobras para o conceito de uma empresa privada e este é um ganho importante para a governança do setor para a qualidade do ambiente de investimento os movimentos o que está se estudando hoje é a perspectiva de se alinhar esses movimentos mas como disse o secretário guarda e o próprio ministro quer dizer agora nós vamos mergulhar o processo vai se tornar um processo formal do governo amanhã e nós vamos mergulhar no detalhamento mas basicamente se for antes da privatização a decisão da descotização se for antes da privatização quem paga o bônus é a Eletrobras se for depois é o novo controlador é isso? de qualquer maneira será a Eletrobras dependendo do controlador será a Eletrobras o que está estudando em paralelo é a desestatização e a descotização das 14 usinas isso que está sendo analisado precisa ser feito em paralelo sim, quer dizer nós estamos convergindo uma visão de curto e longo prazo reconciliando resultados da consulta pública que é um processo riquíssimo com 200 contribuições só para poder tentar ajudar no ponto que ele tocou aqui se você descotiza na razão societária que nós temos hoje a União tem que fazer um esforço para poder pagar a ela mesma se esse movimento for feito para poder captar o mercado captar recursos do mercado isso na verdade pode ser feito através de um empréstimo que a Eletrobras pode conseguir para poder pagar o governo ou através se for de interesse dela ou então através do mercado capital sim, pode ser recurso privado isso é o meu ponto sim deixa eu só talvez só esclarecer o seu ponto aqui só para você saber o seguinte existem hoje no Brasil 91 usinas cotizadas que venceram as suas concessões em 2015 ou até 2015 a Eletrobras tem desse conjunto de 91 14 são as maiores aqui é importante que vocês tenham o seguinte 91 usinas 29 mil megawatts de energia o Brasil tem 150 para vocês terem uma ideia então são de fato as usinas mais antigas a Eletrobras desse conjunto de 29 mil tem 14 mil então as nossas 14 usinas tem 14 mil megawatts das 91 usinas que tem 29 mil megawatts aqui eu quero colocar uma coisa importante só para materializar os números que o Paulo acabou de colocar veja esse esquema da cotização que tinha como princípio abaixar a tarifa e foi utilizado para isso há 4 anos atrás aquela redução de 20% foi feita exatamente a partir da cotização as tarifas de energia dessas usinas vieram a época de 100 110 reais para algo na casa de 40 reais para um megawatts a Eletrobras todas as suas usinas foram que venceram a concessão foram cotizadas então eu vou lhe dar o seguinte e aqui é importante colocar esse tema que ele apresentou para vocês entenderem o benefício ao consumidor veja uma empresa como a Eletrobras tem de receita das suas cotas 35 reais por megawatt hora é isso que ela recebe qual é o meu esforço aqui como dirigente da companhia é de fazer com que os custos que a companhia tem se aproximem desses 35 porque ela perde na verdade seus custos são maiores do que o 35 por isso que eu falei não pode esse movimento essa decisão do governo não tem não afeta a companhia na busca da sua eficiência na redução da sua dívida na melhora da sua governança nada muda no plano da companhia mas veja só o é Cláudia não é Cláudia 35 é o que a gente recebe e o consumidor paga mais 100 reais que ele não vê então ele pensa que está pagando 35 mas na forma de risco hidrológico que você paga na bandeira tarifária ele paga mais 100 e ele paga na verdade quanto for no caso é 100 dada a hidrologia que teve nesse ano pode ser pode ser 150 pode ser 200 será qualquer valor o valor que de fato tiver o que é que se propõe aqui e esse valorzinho mas por que esse valor é tão variável porque você não consegue controlar a hidrologia e porque de fato ninguém faz uma gestão para reduzir esse valor o que se propõe aqui é travar esse valor descotizar é tirar o regime onde você paga um valorzinho pequeno e passa repassa para o consumidor todo o risco para um valor que será óbvio maior do que o pequeno e idealmente menor do que o conjunto para que ele fique travado esse é o grande benefício da sociedade para além disso ao fazê-lo como foi dito então você mudou o regime isso vai permitir a própria Eletrobras se tomar a decisão de descotizar aumentar a sua sua renda assumindo um risco que ela não tem hoje esse essa possibilidade que ela tem hoje de fazer vai custar alguma coisa esses valores não foram definidos então quando vocês falam dos valores 20 eu até me surpreendo porque não tem nada não existe uma oferta colocada quando uma oferta existir essa oferta será decidida no conselho de administração da companhia então é importante vocês não confundirem isso não é uma coisa foi imposto existe um conselho e aqui eu queria até complementar esse governo pela primeira vez constituiu um conselho de administração de altíssima qualidade o presidente do conselho é o ex-presidente do IBGC empresa privada um dos conselheiros é o Vicente Falcone que tem nos ajudado em todos os temas ligados à eficiência vários da mesma qualificação então o conselho da companhia praticamente metade dele são pessoas do mercado essas pessoas é que vão apreciar a proposta que nós viemos a trazer vamos ou não vamos vai ser decidido no conselho de administração uma pergunta que fala Damian Broklavski da France Press eu queria saber se na proposta ou pelo menos na ideia que vai sair daqui para ser apresentada amanhã a ideia é conservar o controle ou tanto faz o que fosse melhor de conservar o controle da companhia ou bem se através de uma ampliação de capital que isso elimina finalmente o controle do público sobre Eletrobras não assim esse é um processo vamos usar democratização do capital esse é um processo mas ele é um processo de privatização no fundo nós estamos falando a união deixará de ser a controladora da Eletrobras enquanto a união for a controladora a Eletrobras seguirá um conjunto de ritos das empresas estatais que dificultam a gestão dela é de fato um movimento de redução da união para um papel inferior ao do controle De volta aqui eu queria te materializar uma viu pessoal o pessoal por que que é importante esse movimento a empresa estatal ela é obrigada a seguir a lei por exemplo 8666 vocês devem imaginar aqui o senso de urgência que uma empresa que tem essa dívida e essa eficiência tem que ter eu levei algo a uma decisão por exemplo vamos unificar o sistema de gestão o ERP da companhia foram nove meses da aquisição nós enfrentamos um processo solicitatório com cinco competidores e nós só conseguimos contratar no terceiro tudo público tudo direito e tudo lento essa situação afeta todas as empresas estatais brasileiras então veja a decisão é correta porque ela vai nos colocar em pé de igualdade as grandes corporações de energia do mundo que aliás estão vindo no nosso mercado o que vocês estão vendo aqui e são bem vindos mas nós temos obviamente que se tivermos competitividade por bem do consumidor porque todos os processos são visando uma tarifa mais a tarifa mais real mais eficiente vão ter da Eletrobras um agente capaz de competir com eles no estado que está certamente nós não conseguiremos de volta aqui no Rio de Janeiro só para eu entender então agora o bastidor essa é uma discussão que não estava colocada no início quando se colocou a proposta de renovar o modelo de fazer o aperfeiçoamento a consulta pública se colocou a descotização mas não se previa a privatização da Eletrobras surgiu assim meio que de surpresa pegou um pouco o mercado de surpresa inclusive até imagino que dentro da própria Eletrobras desde quando se estão discutindo isso desde quando surgiu essa proposta isso já vinha sendo cogitado antes do novo modelo qual é de onde foi a ideia qual foi a concepção para se privatizar a Eletrobras logo inclusive já pensando em diluição olha na verdade já tinha discussões circulando no mercado os próprios acionistas minoritários da empresa esse debate confesso que de forma mais tímida ou mais reservada ele já tinha também dentro da da própria Eletrobras do próprio governo do próprio ministério de Minas e Energia e é evidente que nós temos um desafio diário na empresa frente aos compromissos aqui que nós falamos que na formatação atual a empresa tem muita dificuldade de poder honrar no momento onde repassar para a tarifa não é uma alternativa aumento de encargos setoriais também não é a solução e no momento como eu disse de uma competição extremamente dura no mercado energético brasileiro por empresas estrangeiras e também por empresas nacionais no fechamento do balanço de um ano de gestão à frente da companhia esses problemas foram identificados a gente tem um diálogo eu diria quase que diário sobre a Eletrobras com o ministério do planejamento e com a fazenda sobre as nossas obrigações e problemas que temos de financiamento também com bancos públicos como aqui gosto de falar de projetos que foram contratados no passado a taxa patriótica de retorno que no fundo tiram valor da companhia mas que precisam serem executados e diante desse cenário até para proteger a empresa para o futuro enquanto a Eletrobras e no comunicado que tem para o PPI dentro da negociação de uma golden share tem uma série de condicionantes uma delas o cuidado que é um também digamos assim uma prioridade do governo que é o cuidado na revitalização do Rio São Francisco que está colocada manutenção do nome e uma série de outras questões poder de veto que estarão negociadas nessa golden share que de novo agora será debatido mais abertamente dentro do ambiente de governo e isso ganhou um corpo como sendo uma solução de preservar os interesses da União e de preservar também a existência e a saúde financeira da empresa para o futuro como um player não mais só nacional mas a gente assim espera global no ramo de geração e de transmissão por favor o nosso prazo está chegando ao final tem mais uma pergunta para você ter e eu vou pedir ao ministro que faça o encerramento depois ok pessoal obrigado Daniel do Jornal Valor eu tenho uma pergunta que talvez possa ser respondida pelo Wilson Ferreira mas por favor sinta a sua vontade e outra pergunta de caráter mais contábil para o Eduardo Guardia para o Wilson seria o seguinte basicamente quando a Infraero o governo Dilma ainda decidiu privatizar fazer a concessão de aeroportos da Infraero eu não sei qual é o regime trabalhista dos empregados da Eletrobras mas no caso da Infraero são seletistas e não tinham a rigor estabilidade no emprego eu não sei qual é de novo o regime dos funcionários da Eletrobras mas há uma resistência muito forte dos sindicatos certamente não vai parar com as primeiras explicações e eu queria saber o seguinte até que ponto o governo está disposto a acenar alguma coisa para os trabalhadores está na mesa alguma possibilidade de estabilidade temporária para esses funcionários enfim como que se pretende lidar com a questão trabalhista para o secretário guardia eu queria entender melhor como que funcionaria a entrada de receita está claro que não é receita primária mas entra uma receita substancial então por exemplo essa receita pode ser alocada hipoteticamente para abatimento das dívidas do tesouro com o INSS obviamente se você tem menos despesa primária com o INSS por causa de receitas da Eletrobras você tem um dado fiscal consequentemente melhor então qual é o efeito líquido no fim do dia para as contas públicas de entrarem digamos 20, 30 bi da Eletrobras sem falar no número em relação aos empregados os empregados tal como outros são seletistas como qualquer empregado de empresa de economia mista estão sob a vigência de um acordo de trabalho que foi feito por dois anos inclusive antes da nossa chegada esse acordo tem sido cumprido rigorosamente e isso só para dar uma evidência os dois para que você você não pode então mandar pessoas embora a não ser de forma por justa causa qualificando etc isso é feito em casos excepcionais temos um quadro de trabalhadores experiente e temos submetido ao processo de reestruturação da empresa que está em curso nesse momento como se faz normalmente em situações como essa oferecendo pacotes de programas de adesão voluntária então fizemos um recentemente para aposentadoria isso foi muito importante 2.100 pessoas de 17 mil funcionários aderiram a este plano esse plano vai permitir a companhia ter uma economia de cerca de 900 milhões de reais por ano é muito importante é 15% do nosso custo pessoal e nós fruto da implantação de um conjunto de evoluções automação de sistemas e centro de serviço compartilhado vamos oferecer agora ao final do ano um novo pacote aos empregados por isso que eu digo estamos andando já se fala assim e no próximo PDV exatamente e no próximo ano se esse movimento se se consubstanciar próprio vamos ter discussões com os sindicatos é uma empresa de grande porte posicionada em vários estados e municípios brasileiros vamos continuar negociando como sempre fizemos eu acho que até valorizando a própria evolução da lei trabalhista que estabelece é possível negociar algum tipo de estabilidade temporária a estabilidade tem que ser negociada em mesa em princípio não é um sistema eu já não quero opinar pessoalmente mas o que a gente quer fazer com a companhia é levá-la às melhores práticas para que ela tenha de fato capacidade de competir com seus concorrentes é só isso que garante ao empregado melhor remuneração meritocracia a estabilidade tem que ser feita pela pela necessidade daquele colaborador eu acho que isso é que vai trazer a competitividade a Eletrobras e a possibilidade de melhor carreira aos nossos colaboradores Daniel eu vou responder bem objetivamente a tua pergunta mas antes de responder quero mais uma vez fazer uma ressalva estamos falando de uma companhia listada na B3 em Nova York no Latbex que tem regras de divulgação de tudo que a gente está falando aqui a decisão não foi tomada portanto não há decisão de modelagem não há que se falar em previsão de recurso nada disso então o que nós estamos fazendo incluindo a empresa no programa nacional de estatização nós vamos lá olhar a lei 9491 que é a lei que regula o processo de estatização e a lei diz o seguinte quais são as modalidades de desestatização 1 alienação de participação societária inclusive de controle acionário preferencialmente mediante a pulverização de capital 2 abertura de capital 3 aumento de capital com renúncia ou sessão total ou parcial de direito de subscrição aqui são as modalidades possíveis como é que é o impacto de cada uma delas uma primeira alienação de participação societária então você vende o controle a união é a controladora ao vender o controle entram no orçamento uma receita de alienação de ações que como eu já disse várias vezes é uma receita financeira não é uma receita primária e isso entra no caixa do tesouro isso está disponível para fazer qualquer tipo de pagamento só que como sabemos na medida em que a união gasta uma receita financeira ela gera déficit primário então eu não posso usar esse recurso ele não resolve o problema do déficit primário nós temos uma meta de déficit primário então usar recurso financeiro para pagar a despesa primária você só pode fazer isso até o limite do déficit que você já já se tem definido então o o uso seja ele qual for ele pode ser para pagar a despesa primária ou pode ser para pagar a dívida ele entra no caixa do tesouro mas ele não resolve o problema fiscal porque ele é uma receita financeira como eu já falei várias vezes então isso seria uma possibilidade aqui eu estou falando em tese porque a decisão não foi tomada nem proposta nada disso da venda de controle se nós estamos indo para uma modalidade de abertura de capital abertura de capital pode se dar através de oferta primária ou de secundária oferta secundária é venda da união das suas ações aí cai na mesma regra de venda de controle que eu acabei de explicar se nós vamos por um caminho de oferta primária eu repito mais uma vez pela enésima vez nenhuma decisão foi tomada sobre a modelagem até porque se tivéssemos alguma decisão tomada estaria no fato relevante e não está então tudo isso aqui que eu estou falando é em tese dentro das modalidades prevista na lei então se é uma oferta primária de ações o recurso entra na empresa então o acionista é diluído o controlador até a perda do controle e o recurso fica disponível na empresa então é um recurso para investimento numa modalidade de desestatização via aumento de capital o que mais uma vez não está definido então em qualquer uma dessas modalidades não dá receita primária se for venda de ação o recurso vem diretamente para a União mas é uma receita financeira portanto não reduz o tamanho do déficit você pode usar ele é um recurso livre ele não tem vinculação nenhuma o problema é que o uso de uma receita financeira gera déficit primário e nós temos um problema de déficit primário então isso aqui não resolve o problema de déficit primário o que que pode ter algum impacto na receita primária da União e aí com todas as ressalvas que já foram feitas pelo ministro pelo Wilson pelo Paulo que é um processo que será voluntário é uma questão de conveniência oportunidade da empresa de participar ou não do processo de descotização ao participar do processo de descotização há um pagamento por uma outorga por uma nova concessão e isso sim entraria na linha lá receita de concessão que é também uma receita primária que pode ser utilizada para qualquer destinação então se isso vier a ocorrer se a empresa entender que a descotização é o caminho a ser perseguido haverá uma receita de quanto não sabemos ainda não discutimos não fizemos a modelagem qualquer valor nesse momento é pura especulação então de novo esses são os caminhos possíveis em tese decisão sobre o caminho que será seguido não foi tomada e não foi proposta nós estamos incluindo a empresa no PND para que a gente possa fazer todos esses estudos e se aprofundar em todos esses temas que são bastante relevantes e só encaminhando a pergunta do colega que não vai dar tempo pediu para complementar se assim a Eletrobras tem dívidas hoje com fundos setoriais a CCC não sei se mais algum outro RGR está lembrando aqui que a ANEL está apertando agora a ideia é que no momento da diluição da venda do controle da privatização essas dívidas já estejam quitadas ou não necessariamente idealmente que elas estejam negociadas para que elas estejam quitadas é aquilo lá depois que os feininhos inventaram dinheiro só com dinheiro nós não temos o dinheiro então temos que nos esforçar para negociá-las é o que faremos aliás é o que temos feito e o que faremos ok ministro amanhã eu acho que a gente aprovando no PPI na verdade vai se iniciar a discussão dessa modelagem com o grupo mais estendido do governo com a participação do planejamento da fazenda da casa civil próprio técnicos do PPI e do ministério de minas e energia então nos próximos dias aí eu acho que nós vamos ter outros encontros a gente quer fazer o quanto antes mas não dá para a gente te falar não a gente quer bem antes que isso olha no primeiro momento o consumidor brasileiro não muda nada até porque de novo aqui foi falado não é uma decisão imperativa automática do que é que vai acontecer com o modelo atual de cotas isso vai ser fruto de uma consequência da decisão empresarial ou não visando sempre evidentemente o interesse da empresa pública no caso da Eletrobras mas também visando a partir de uma privatização a redução dos custos da empresa para que o consumidor não possa pagar por essa ineficiência então a nossa expectativa é com os ganhos de eficiência que a empresa terá nós vamos ter no futuro um custo para o consumidor final mais barato eu queria pessoal eu sei que é muita coisa é muito complexo tem muitas coisas que infelizmente ainda não estão fechadas outras tantas que nós não podemos ainda falar pela série de implicações que aqui foram colocadas mas que vocês possam entender da importância e da coragem do governo de poder propor isso nesse momento não é uma simples venda de ação para poder pagar a conta é muito tem muito mais por trás aqueles que nós respeitamos as posições divergentes mas de novo o que nós estamos colocando para a população brasileira são dois modelos completamente distintos um que ficou comprovado que não dá mais para poder continuar pela ineficiência pela má gestão pelas dívidas bilionárias que foram acumuladas ao longo do tempo que nem a união e nem o consumidor tem condições mais de poder bancar com esse tipo de ineficiência ou a gente salvar a empresa para construir uma empresa moderna para construir uma empresa competitiva da qual a união terá uma boa parte do seu capital acionário uma empresa que vai voltar a gerar a pagar dividendos uma empresa que vai voltar a pagar a gerar lucro e a pagar os seus impostos na distribuição e que vai ter uma capacidade de investimento que nós já não vemos na Eletrobras há algum tempo é um movimento que eu modesta parte considero de fundamental importância para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro não só para a própria Eletrobras mas para todas as empresas do setor elétrico eu queria agradecer a todos do Rio de Recife que nos acompanharam é evidente que fica um pouco prejudicada pela videoconferência mas eu vou ter uma oportunidade nas idas ao Rio a Recife também fazer uma conversa com a imprensa local aqui com a imprensa nacional nós estamos à disposição depois tanto fazenda como planejamento Eletrobras e Ministério de Minas e Energia para poder responder a esses anseios depois evidentemente que o Ministério o fim é o Ministério de Minas e Energia mas essa é uma decisão que contou com todo apoio solidariedade e comprometimento dos técnicos da Casa Civil do Ministro Padilha do Ministro Moreira Franco os técnicos do PPI fundamental apoio do Ministro Diogo e os técnicos do planejamento como também o fundamental apoio e empenho do Ministro Meirelles do Secretário Guardia que tem uma experiência de mercado de capitais que foi fundamental para esse processo próprio Wilson e seu time e de todos os nossos aqui que nos ajudaram no Ministério de Minas e Energia para poder levar adiante essa agenda que nós sabemos que ainda tem um longo caminho a ser percorrido mas eu não tenho a menor dúvida de que será de fundamental importância para o setor elétrico brasileiro obrigado nós acompanhamos ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre a proposta de desestatização da Eletrobras o Ministério de Minas e Energia anunciou que vai reduzir a participação da União na capital da empresa a exemplo do que já foi feito com a Embraer e a Vale de acordo com o governo a medida vai trazer maior competitividade e agilidade a Eletrobras para gerir as operações a decisão foi tomada depois de um diagnóstico sobre o processo de recuperação da empresa de acordo com o Ministério de Minas e Energia apesar do esforço da atual gestão as dívidas e ônus do passado aumentaram e exigem um plano de reestruturação da empresa a União vai manter poder de veto na administração da companhia nós ficamos por aqui outras informações em nossos boletins de hora em hora obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal